A rapariga inglesa, uma loura, tão jovem, tão boa, que queria casar comigo. Que pena eu não ter casado com ela. Teria sido feliz. Mas como é que eu sei se teria sido feliz? Mas como é que eu sei qualquer coisa a respeito do que teria sido? Do que teria sido, que é o que nunca foi? Hoje arrependo-me de não ter casado com ela. Mas antes que até a hipótese de me poder arrepender de ter casado com ela. E assim é tudo arrependimento. E o arrependimento é pura abstração. Dá um certo desconforto, mas também dá um certo sonho. Sim, aquela rapariga foi uma oportunidade da minha alma. Hoje o arrependimento é que é afastado da minha alma. Santo Deus! Que complicação por não ter casado com uma inglesa que já me deve ter esquecido. Mas se não me esqueceu, se, por cá disso, me lembra ainda e é constante. Escuso de me achar feio, porque os feios também são amados, e às vezes por mulheres. Se não me esqueceu, ainda me lembra. Isto realmente é já outra espécie de arrependimento. E fazer sofrer alguém não tem esquecimento. Mas, afinal, isto são conjeturas da vaidade. Vem-se já dela lembrar de mim, com o quarto filho nos braços, debruçada sobre o daily mirror, a ver a pulse e Maria. Pelo menos é melhor pensar que é assim. É um quadro de casa suburbana inglesa. É uma boa paisagem íntima de cabelos louros. E os remorços são sombras. Em todo caso, se assim é, fica um bocado de ciúme. O quarto filho do outro, o daily mirror na outra casa, o que podia ter sido. Sim, sempre o abstrato, o impossível, o irreal, mas perverso. O que podia ter sido. Como em Marmelade, ó pequeno almoço em Inglaterra, vingo-me em toda a linguagem inglesa de ser um parvo português. Ah, mas ainda vejo o teu olhar realmente tão sincero como azul ao olhar como uma outra criança para mim. E não é com piadas de sal do verso que te apago da imagem que tens no meu coração. Não te disfarço, meu único amor, e não quero nada da vida. Não te disfarço, meu único amor,